O pneu da bike estava vazio, tive que botar tudo para encher. É, cara, o pneu da bike não está querendo encher não. Vou deixar ela estacionada e vamos procurar um bleeper bikezinho para a gente dar o nosso rolê. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Bike Vlog. E olha que rotatórezinha, a gente já começa com uma rotatória bem diferente, só pintada aqui no chão. Então, esse Bike Vlog eu prometo que eu vou cumprir todas as leis de trânsito. Deixa eu só sair aqui dessa faixa da contramão. Bom, é impossível, né? Acho que para mim é uma tarefa impossível cumprir 100% as leis de trânsito. E aqui na Irlanda a gente sempre anda do lado esquerdo, né? Às vezes isso me confunde. Eu jurava que eu estava do lado certo, mas se não fosse um carro ali, eu ia continuar na contramão até me tocar, né? Mas enfim, a gente vai explorar um pouquinho aqui dos subúrbios da Irlanda, né? E subúrbios tem um significado diferente em inglês, né? Não é um lugar pobre. É simplesmente bairros fora do centro da cidade. Porque às vezes eu sinto que eu fico muito no centro, mostrando muito o centro. Então, vou trazer vocês para dar um rolê aqui. Mas mostrar as casas, né? Olha só essas casinhas. Bem estilo irlandesas, né? Parece aquelas casas de vó do Brasil, né? Muito bem conservadas. As portas todas com cores diferentes. Mas eu acho que isso não é casa de vó, não. Tem uns carros ali. A gente já passou por um Fusca na esquerda, uma BMW aqui na direita. Não é uma característica os velhinhos aqui da Irlanda dirigirem esses carros, né? Eles têm carros aí mais antigos. Mas a gente está próximo do centro da cidade, para ser sincero. Uns quatro minutos de bicicleta. Mas parece que a gente está no interior da Irlanda, né? A portinha azul aqui de um lado, a portinha de verniz do outro. E tudo muito florido, né? Muito bem cuidado essa região. Parece até uma vila mesmo. A vila dos Chaves. Parece a vilazinha dos Chaves, né? Muito bem cuidado. Ali só morador. Porque não é uma passagem. Não é um lugar onde passa carro. Então, a não ser que você esteja... More aqui. Ou a não ser que você esteja fazendo um bike vlog. É muito improvável que você pegue essas ruas. É só mesmo... Entra para quem mora. Ou para quem está curioso, né? Quer visitar. Eu adiantei um pouquinho agora porque eu fiquei preso ali num trânsito. Quase um minuto para poder atravessar a rua. E deixar um pouquinho mais dinâmico para vocês também. E dar uma ligada nessas casas, né? Que a gente está vendo aqui agora. O contraste, né? Diferença das casas que a gente estava vendo anteriormente. E a gente não está muito longe. A gente está aí umas duas ou três ruas atrás. Mas essas casas aí já são bem mais altas, né? Casas de dois andares. Lembra um pouquinho mais as casas normais. Vamos botar assim, né? De hoje em dia. Mas ainda assim com uma arquitetura bem diferenciada, né? Uma arquitetura bem de Irlanda, de Inglaterra. É bastante comum ter essas casas por aqui. Principalmente quando você vai andando por bairros. E olha, mais dessas casas, né? Eu peguei uma outra rua ali. Na realidade era uma rua sem saída. Eu falei, ah, não vou dar essa volta toda com vocês. Então, o cara parou a van ali no meio do nada, né? No meio da entrada. Quem quiser entrar, quem quiser sair, não consegue. Vamos pegar essa... Acho que é uma bike lane isso daqui, né? Para a gente mais... Não, não é bike lane. É faixa de pedestre. Então, vou voltar aqui pelo asfalto. Apesar de não ter nenhum pedestre, né? Acho que é bom a gente nunca... Como eu falei lá no início do bike vlog, né? A gente vai respeitar aí ao máximo a lei de trânsito. O que a gente acabar infringindo é por falta de inteligência mesmo. Não é por falta de consciência, não. E o que vocês estão vendo agora é uma cena rara aqui em Dublin. Uma ladeira. Olha, ainda bem que eu respeitei o sinalzinho vermelho. Não tinha chegado, mas eu não estava com a ideia de respeitar ainda. Senão, esse Lewis aí ia sair me levando até o centro da cidade. Mas, como eu estava falando, Dublin é uma cidade muito plana. Algumas cidades aqui na Irlanda tem bastante ladeira, né? Mas Dublin em si é muito plano. É muito raro a gente ver uma subida íngreme, né? Enfim, a gente está passando aqui por um ponto do Lewis, né? Que é um veículo leve ali sobre trilhos. Porque aqui em Dublin não tem metrô. A gente tem trem, a gente tem ônibus e tem também o Lewis. Que acaba cortando a cidade ali. Funciona mais ou menos ali como um metrozinho. Que é de um galho, dependendo de onde você está indo. Mas, transporte aqui não é uma coisa que dá para dizer que a gente se orgulha. E olha, esse prédio é o amarelo. Eu sempre passo em frente dele, mas eu nunca sei o que é. Eu podia até ter dado uma pesquisada aqui para o vídeo. Mas, acabei deixando quieto. Não sei se é algo muito importante. E agora a gente está em uma área que eu nunca tinha visto. Eu acho bacana desses bike vlogs que eu vou fazendo. Aonde dá na cabeça, eu não tenho roteiro. Saio pedalando. Então, estou em uma parte da cidade aqui. A gente cruzou a parte norte. A gente está na parte sul agora. É muito próximo, né? Para dizer, né? O sul é mais moderno do que a região norte. Não sei se por isso essa região aqui, essa parte, parece mais moderna. Ou se é só uma coincidência. Agora a gente vai fazer o caminho mais ou menos de volta. A gente está cruzando aqui. A gente está próximo da Houston Station. Que é uma das estações de trens mais faladas aqui da Irlanda, né? Eu não sei se é a mais bonita, mas é a mais falada. Eu disse Irlanda, mas é a aqui de Dublin, né? Porque o Dart, ele... Não sei nem se existe Dart em outros estados. Mas enquanto eu estava falando aqui, existe sim. Porque eu já viajei para outros condados de Dart. Que é o trem daqui. Como simplesmente eles chamam o trem. A estação está aqui à nossa esquerda. Se não usar amarelo, a gente consegue passar rapidinho. Beleza. E eu não sei se vocês repararam, mas todo lugar que a gente vai tem uma... É algo muito comum, muito normal por aqui. E olha que essa região é bem afastada. Se a gente pegasse na outra direção, a gente já estaria saindo da cidade de Dublin. A gente já iria para outros condados. Claro que seria uma pedalada muito longa. Mas já é um caminho ali como se fosse beirando a outra estrada. E ainda assim tem faixa de bicicleta. Olha, duas faixas aqui. Uma para cada direção. E quando tem essas faixas, a gente sempre tem que ficar ligado. Na realidade, tem que ficar ligado em qualquer circunstância. Porque, às vezes, os carros não respeitam e a gente tem que estar ligado. Até dizendo aqui, use ahead. Para a gente, os ciclistas, darem o direito do carro ir na nossa frente. Então, não é porque tem a faixa de bicicleta que a gente não vai respeitar. Eu parei, olhei ali para o motorista do carro vermelho, deixei ele seguir. Porque tinha um luxo muito intenso. Então, deu bem assim. Uma bike lane também. Na realidade, é só a continuação. Mudou ali de cor. E a gente seguiu na nossa pedalada até chegar aqui no museu de artes decorativas e museu de história também. É um museu muito imponente. Um dos museus mais bonitos que tem aqui na Irlanda. Eu já visitei uma vez com o passeio da Escola de Inglês. Foi um passeio muito enriquecedor. A gente veio ali numa exposição de arquitetura. Bauhaus. E acho que é assim que pronuncia. Mas, olha que beleza. Esse espaço aqui seria perfeito para colocar um show. Colocar um Christmas Market. Que são aqueles mercados natalinos bastante populares aqui também. Inclusive, eu gravei um vídeo. Vou postar para vocês na próxima quinta-feira. Um mercado natalino aqui em Dublin. Para vocês conhecerem um pouco mais. E olha que movimentada essa ruinha. A gente já está aqui. A gente continua em Dublin 7. É o bairro de Smithfield. Que é o bairro onde eu moro. Eu gosto bastante de vir pedalar aqui. Eu dou uma relaxada. Faço um exercício físico. Às vezes gravo para vocês também. Eu não estava nem com planos de fazer bike vlog nesse inverno. Mas, como o tempo está bom. O tempo está ensolarado alguns dias. Hoje está nublado, mas não está tão frio. Então, talvez esse seja o último bike vlog dessa temporada. Porque no inverno, janeiro, fevereiro é muito complicado. Tem que estar de luva. Tem que estar de casaco pesado. E pedalar chove bastante. Às vezes neva. Mas, o nosso rolê vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira que vem a gente está de volta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto